Música Ei amigos do canal Frodo Mandacaru Estamos aqui chegando no sítio na roça do seu Luiz do Boa Produtor rural Sítio Alto Bonito Aqui na baixinha de fora, região do Tabuleiro Essa região maravilhosa Olha seu Luiz aqui, olha seu Luiz Vai nos receber Passamos lá no cantinho do pandeiro Estamos chegando aqui na roça do seu Luiz Primeiramente eu vou mostrar aqui, fazer um passeio bonito Aqui na região da baixinha de fora Meus amigos e minhas amigas do canal Frodo Mandacaru Tem um cidadão aqui seu Luiz Eu vou dar um bom dia a ele Vou dar um bom dia aqui Ele está com um facão Esse facão aqui, para cortar o que? Bom dia meu amigo Bom dia, caixa de licuri Cortar caixa de licuri Panaíba de mandioca E pau da luta da roça E tudo aqui Da luta da roça Aqui na baixinha de fora Na baixinha de fora, exatamente Muito obrigado viu Vizinho seu Luiz Seu Luiz Onde foi de seu pequeno Foi de seu pequeno aqui, valeu Muito obrigado viu De nada Olha aqui agora Vamos para você Olha o cachorro dele A segurança Meus amigos É Aqui tem muitas candeias Olha que bonito Olha que legal Gente boa Essa é a entrada Da roça de seu Luiz Seu Luiz O senhor vai nos apresentar Aqui agora A sua roça Ele preservando a natureza Preservando o meio ambiente Olha que bonito Olha que mata fechada Debaixo dessa natureza Debaixo das candeias Esse lugar Paraíso Aqui É uma redinha Não é seu Luiz? Aqui que eu fiz É um balanço Me lembrando do tempo Que eu era criança É mesmo? Balança um pouco aí seu Luiz Eu vou para lá Vou para cá Vou para lá Vou para cá Olha meus amigos Eu era criança E aqui eu estou revivendo Revivendo a lembrança do passado Os fins de semana Que eu venho para aqui Eu aumento Dois quilos de peso E minha mente Seca Os problemas da rua É mesmo? É aqui onde está Minha felicidade Que bom E meu resto Do fim de vida Balançando nesse No meu cem anos Eu ainda estou aqui na gangorra Na gangorra É antigo gangorra Não é seu Luiz? É antigo gangorra Olha A juventude de hoje Não conhece Não sabe Numa sombra bonita Nem meus filhos Nem netos Nem bisnetos Não sabem Debaixo dessa natureza Da natureza Candeia Senta aqui agora seu Luiz É aqui Senta aqui seu Luiz Um pouquinho aqui seu Luiz Olha que beleza rara Meu Deus do céu Eu vou mostrar um pouquinho aqui Os troncos de madeira De candeias Olha Olha que bonito Gente É a natureza Tudo fechadinho Olha Fechadinho Aqui como Deus Criou o mundo Olha só O sol está meio quente Abrindo o sol Não é seu Luiz? É Mas aqui o sol Não queima Porque aqui é muito ventiloso Aqui tem um vento de gelo Entendeu? É tanto que de noite É igual a São Paulo Tem que ser duas cobertas Senão você não dorme É Aqui faz frio Aqui faz frio muito A temperatura aqui Está chegando 15 graus Mais ou menos Por aí Está frio aqui O sol queima por lá Mas aqui Por causa do vento Ajuda a nós Não tem Parece que choveu Essa madrugada Choveu Choveu E nós não tem calor aqui não Tem não é? Não Aqui tudo é gelo Que bom né Muito bom Muito bom Seu Luiz Vamos fazer um passeio Agora na sua rocinha aqui Vamos Vamos no fogão de lenho Vamos Vamos no fogão dele Tomar café Na de que? Na concha Na cotereba Cotereba O cotereba é a concha Do licurizeiro Do licurizeiro Não é verdade? É ali tem um pé Tem umas novas ali Vamos mostrar aqui um pouquinho A sua A sua A sua A sua Catinguinha assim No tabuleiro Da baixinha de fora Olha aqui tem o licurice Gente Eu vou levar Mais de 10 litros hoje Para comer lá Quebrar o licurice Olha o licurice no sol Para queimar Olha aqui Olha o licurice Olha que bonito Aqui essa região Olha o seu Luiz Você está preparando aqui Uma carne de serpão Para Pedro Lopes comer Aqui ó Carne de boi Carne de porco Sim Do outro lado Carne de bode Para nós comer No fogão de lenha Na brasa Daqui a pouco Ali não tem óleo Não tem nada Natural Natural Tudo comida da roça E ainda tem dedo feijão Que meio dia você vai comer Na cotereba É Vou sim Eu gostei De tomar café ali Vou tomar de novo Daqui a pouquinho Vamos aqui A casinha dele Simples aqui da roça Nossa Da baixinha de fora Aqui Qual o seu nome Nego É filho de quem Paulo Ah de seu Paulo De baixinha de fora Parente de piloco Isso O senhor veio com o aió Olha o aió dele Da roça Cadê seu aió aí rapaz Tem praia adentro Tem não Tem não Olha meus amigos Veja só Ainda continua a preservação Da nosso meio ambiente Aqui da Caatinga Do tabuleiro Da baixinha de fora Olha Está fechado Está fechado Seu Luiz Parabéns Viu Continuar a preservação Do nosso meio ambiente Olha só Meus amigos Do canal Frodo Mandacaru Olha o Coruzeiro aqui Eu só tiro uma estaca Pra consertar É mesmo O resto Eu quero criar da natureza O senhor continua O seu pequeno deixou Era meu sonho Que lá na minha região Lá no Barbosa Lá não tem Caatinga Não tem nada Quando o verão chega O que tem Leva E aqui não Aqui quanto mais tem Como cresce É mesmo Entendeu Aqui ó A Maria Farinha Maria Farinha Que pouca gente conhece O que é essa Maria Farinha Essa Maria Farinha É pra ozinho Fazer chá Fazer garrafada É mesmo Remédio né É Pra mulher Que tem problema De inflamação No útero Essas coisas Não sabe Sei Então o povo diz assim Luiz do Boa O que é que você toma Que você está novo E ainda namora E não sei o que Eu digo Você não sabe de nada Me pergunta Que eu faço uma garrafada Mas ninguém acredita Ninguém me encomenda a garrafada É um santo remédio Aqui ó Você namora Até com 100 anos Com isso aqui Namora ainda É o Viagra Natural É a Maria Farinha Aqui ó Maria Farinha Olha a Maria Farinha Ih gente boa O Viagra Natural Olha o pé de Viagra Natural Vou no fogão de lenha Daqui a pouco Tem o almoço Vai ter o almoço E vamos comer Daqui a pouco Na concha do licorigeiro Eita Que bonito Meus amigos Olha o pé de cicupira Olha o pé de cicupira bonito É antigo esse Viu Seu Luiz Deve ter mais ou menos 100 anos Viu Mais de 100 anos Esse pé de cicupira Deixa eu mostrar Outro lado Aqui do pé de cicupira Pra que nossos amigos Internautas Possa visualizar Que bonito Que legal Olha só Olha meus amigos Olha o trançado Desse tronco de cicupira Que bonito Que legal Olha que Natureza Natureza Né seu Luiz Aqui o senhor já plantou Empim Já plantou Empim Né seu Luiz Aqui eu tenho Empim Batata Tem batata doce ali Ali tem feijão de corda Amendoim ali Sim Olha o pé de janaúba Aí ó Pé de janaúba Chega aqui seu Luiz Pode pisar aqui Olha o pé de janaúba Aí meus amigos É todo tipo de comida Que faz mal a pessoa Chega aqui seu Luiz Como é que é esse remédio aqui seu Luiz Isso aqui ó O senhor Mostra aqui Fica aqui ó seu Luiz Tá vendo aqui Sim Isso aqui é a janaúba Janaúba Do tabuleiro Sim Aqui Doença crômica Doença da rua Como eu já tive Em 74 Se não fosse isso aqui Eu não tinha mais Dizem que antigamente Tinha doença de rua Era Eu passei um tempo Se não fosse isso aqui Eu não tinha mais pincel Dizem que antigamente Os rapazes novos Iam namorar Que em relação Pegavam doenças Doença da rua Isso curava né Esse aqui era o remédio Era o remédio Era Tem um velho aí Que agora eu não lembro O nome dele Ele era do Cupim Sim Eu não lembro mais O nome dele Um velho Ele morou em Aracima Um bocado de tempo Ele é quem trazia o povo Pra aqui pro tabuleiro Como eu vi em 74 também Um irmão meu Comeu Um Três caroços de arroz Quando vendia a granel Pra pesar Ele botava na boca Engolizou e mastigou Aí os caroços Cresceram no estômago dele No organismo dele Que cada um dava um quilo Um caroço E aí foi o remédio E aí não teve médico Não teve nada Era dor por cima de dor Naquela época Os exames Radiografia Era mais difícil né Foi na época de 72 74 Aí eu vim Eu e ele Que eu com a doença da rua E ele com esse problema Nós dois Fiquemos sãozinhos Na hora que ele tomou o remédio A primeira coisa Que ele botou Foi os caroços Foi mesmo? Cada um dava um quilo No organismo dele Do arroz Aqui tem o leite né Olha o leite aí Olha o leite Meus amigos Olha o leite aí Da Janaúba Olha o leite Da Janaúba Deixa eu ver se dá Pra visualizar o leite Aí que eu cortei Ah sim Ah seu Luiz Pronto O leite que faz O purgante né É a raiz A raiz que faz O purgante Raspa Raspa Na lua Crescente pra cheia Aí você raspa Faz o suco Três dedos só Da água E toma em jejum Não vai meia hora Você se tiver Se você tiver buraco Sai coisa É mesmo? É Vamos fazer um passeio aqui Olha só a rocinha dele Os milhos Olha os pés de milho aqui Mostrar um pouquinho Os milhos aqui da roça Seu Luiz Que foi de seu pequeno Meus amigos E minhas amigas Aqui da baixinha de fora Preservação do meio ambiente Ele continua preservando Uma parte Do tabuleiro aqui Dos pés de candeias Que bonito Ele botou uma cadeirinha Aqui debaixo Do pé de cajuelho Pra chupar caju Pra chupar caju Não é seu Luiz? Quando tem caju Você chupa caju Pra caramba aqui né Aqui eu botei aqui Porque De 30 em 30 dias Aparece um caju Ele é invisível Esse pé É invisível? É Você olha aí Você não vê nada E é rapaz Amanhã quando você vir Tem um caju 2 lá em cima É um caju milagroso? É de cajueiro Milagroso Invisível? É É mesmo seu Luiz? Eu estou aqui Faço uma garrafada Do pau Luiz Pau Luiz E aí tomo 3 doses Parto caju com sal E aí tomo 1 e pronto Pronto Os pesadelos da cabeça Sai tudo Então vamos tomar Esse pau Luiz agora E vamos almoçar né É Daqui a pouco Eu vou voltar com o senhor Fazendo outra Outra região bonita Pronto Aqui da sua região Da sua roça Tá bom? Vamos almoçar Tomar o pau Luiz Aqui ó Já chegando Filmando a natureza Pé de licurizeiro Pé de licurizeiro bonito Bom dia seu pandeiro Bom dia É um prazer Chegar aqui Já fazendo uma visita Com o senhor Luiz do Boa Prazer nosso E o nosso amigo Fazer uma visita Aqui na região de vocês Tá bom? Tudo bem Aqui é um espaço Que você tem os eventos Aqui é onde a gente Fica à vontade Aqui debaixo do pé do cajueiro Tomando uma Uma cervejinha Uma cachaçinha Tira gosto Um tira gosto Quando tem caju Tem caju Tem caju Pega aí mesmo Só levantar aí E pegar o O cajuzinho E tomar É, estamos passeando aqui Seu Luiz Debaixo do pé do licurizeiro Já tem um licuri Um licuri ali Eu já peguei um licuri Aqui ó E já tem É do bom e graúdo Já é graúdo né Pronto Eu já mastiguei um Ô Pedro Eu só lhe falar Eu não bebia Eu deixei de beber Tem uns seis anos Que eu deixei de beber Bebida mesmo né Certo Eu passando aqui Vi um tambureto aqui Debaixo desse cajueiro Parei Aí o rapaz vai Me oferece um tal De um cambuí Que eu não conhecia Cambuí é daqui da região Já me bebedei três vezes Com essa que você me trouxe aqui Faz quatro Rapaz E a região aqui Ô pandeiro Fecha favor pandeiro Pandeiro Aqui é região Já baixinho de fora Baixinho de fora Só que é É uma parte Você dá uma passada Tucano Tucano Volta pra trás Araci E Nova Açor E Nova Açor E Nova Açor Pro lado Biritinga do outro O outro é Biritinga É Aqui Final de semana Aqui é um espaço maravilhoso Tranquilo Você pode vir com sua família Fica à vontade aí Se quiser um tiragosto Aparece Chegando aqui Tem tiragosto na hora Tem tiragosto Aparece Se não tiver A gente mata uma galinha na hora E faz o tiragosto Eu vou pegar isso aqui Que hoje eu vou Tira isso aqui pra mim Aqui Como é que chama isso aqui Como é que chama aqui Tira aqui Que hoje eu vou almoçar Como é que chama Conca de Licurizeiro Na minha região O nome é Cotereba Cotereba Hoje eu vou almoçar Na Casa do São Luís Aqui na Baixinho de fora Na Cotereba Na Cotereba Cotereba Do Licuri Bebe aqui Você sabia que faz até café Com isso aqui Faz Daqui a pouco Chega aqui Pandeiro Segura aqui pra mim Daqui a pouco Eu vou mandar fazer Eu vou cozinhar um feijão Aqui Nesse Me chama Conca de Licurizeiro Conca de Licurizeiro Aqui Mas para o São Luís É Cotereba Tem vários nomes Tem, tem, tem Aqui Pedro Vai tomar água Vai tomar água Vou tomar um pouquinho De água aqui É igual água da cabaça É igual água da cabaça É uma novidade Para os nossos amigos Internautas Nossos amigos Internautas Daqui a pouco Eu vou cozinhar um café Aqui E estou bebendo água Ou água boa E aqui não tem cloro não Aqui é água limpa mesmo É mineral Mineral É mineral É Tá bom Vamos seguir a viagem Vamos sim Para a sua roça E do seu Zezinho Pronto Daqui a pouco Vamos retornar aqui Viu Pandeiro Pronto Pronto Estamos aqui Estamos aqui para receber Quem chegar aqui Combinado Combinado Valeu Que bonito Que legal E a concha para você comer o feijão Hoje lá no rio Hoje vou almoçar com a concha Concha de licurizeiro Concha de licurizeiro Meus amigos Minhas amigas do canal Frodo Mandacaru A vocês internautas Ele também planta verdura Aqui Olha só Olha quem está aqui Rapaz Que planta é essa aqui Seu Luiz Oi Olha o que planta é essa aqui Que fruta é essa aqui Olha isso aí É um pé de parasita No pé de licurizeiro É Mas isso aí Se é do seu tempo Sim Mas isso aí A gente colava dinheiro rasgado Com isso aí Tem uma cola Nessa batata Tem cola é Tem Aqui uma batata Do pé de licurizeiro Colava dinheiro rasgado Colava dinheiro rasgado Com essa batata aí O pai de velho conhece É mesmo É a batata do licurizeiro Olha a batata Que cola dinheiro Do licurizeiro É a cola É Oh que bonito Olha só Olha a verdura De seu Luiz do Boa Coentro Coentro natural Uma porçãozinha Na rua é cinco real É mesmo E aqui eu Eu não compro Não compro Eu até dou os amigos Hoje mesmo vou lhe dar uma porção Para você torrar em casa Eu vou levar Tá bom Olha os coentros De seu Luiz Aqui na baixinha de fora Olha A horta dele aqui Bonitinho Meus amigos E tem mais saindo ali Olha os pés de cajueiro Bonito São Luiz Debaixo do pé de cajueiro Olha Ele comprou aqui Esse pequeno E está preservando Esse meio ambiente Essa natureza Maravilhosa Olha só Olha só meus amigos Da casa Ele reformou a casa Ela baixinha Agora ficou mais alta Ficou bonita Daqui a pouquinho Vou almoçar lá Vou almoçar Tomar aquele Pau Luiz Para almoçar Mais uma hortinha aqui De seu Luiz De seu Luiz Que bonito Olha só meus amigos Na natureza Que lugar bonito Gente boa Bem amigos Nós estamos agora aqui No fogão de lenha A dona Gi Seu José Van Está preparando A pimenta Com o peixe Tem de tudo aqui Carne de porco assado Tem uma farinha Olha o toicinho Toicinho da nossa roça Comida da roça Eu vou botar o feijão Aqui na concha De licorizeiro Para a gente comer Vou pegar aqui Uma concha Do feijão Eu vou comer isso aqui Beber feijão Na concha Com caldo de peixe Caldo de peixe Caldo de peixe Pedro Lopes E vou beber aqui Meus amigos internautas Do canal Frô do Mandacaru Veja só Que delícias Esses aqui De licorizeiro De licorizeiro O senhor Luiz do Boa Está aqui comigo Levanta aí Seu Luiz do Boa Levanta aí Vou beber Caldo de feijão Com caldo de peixe Na concha Na concha Ereba De licorizeiro Olha só Meus amigos internautas Do canal Frô do Mandacaru Com Pedro Lopes Cara Simba aí E parece que está bom E a pimentinha Está gostosa Que delícia A bolada Foi grossa Olha que beleza A temperatura boa Aqui está fazendo frio Mas o feijão Está esquentando O feijão Está bom demais Olha só Pedro Lopes Olha caldo de peixe Com feijão aqui Na catoreba De licorizeiro Colapada Está gostoso demais Comida da roça Gente boa Agora o seu Luiz Vai comer aqui Está calmo Está calmo Está calmo Está calmo Porque o seu Luiz Do boa O seu Luiz do boa Agora aqui Vai pegar O feijão Aqui Olha a catoreba Olha Aqui Olha o torcinho assado Olha Que beleza Comida típica Do sertão Do tabureiro Aqui é sem química Aqui é da natureza Da natureza Não é seu Luiz É Da natureza Essa comida Boa Do nosso sertão Do rádio de Araci Nova Soura E Tucano Bahia Aqui na região De Tucano Nova Soura E Quererá Baixinha de fora Comida típica Da roça Está bom Que beleza Que legal Meus amigos Meus amigas Muito obrigado Vai lá no sininho Seu Luiz Fica em pé Um pouquinho É isso Luiz Para a gente Fazer essa brincadeira Aqui Comer A aula do almoço Vamos almoçar Com vocês Aliás Vamos sentar aqui Um pouco Tem aqui uma bebida Boa da roça Olha Paulo Luiz Paulo Luiz Patrão Mac Comer um pirão de peixe Com um pirão de peixe Em carne do sertão Que legal Vamos agradecer Os nossos amigos Internal Aqui Senhor Luiz Vai lá no sininho Compartilha Inscreva No canal Todo mundo da calor Aqui na Baixinha de Fora Vai lá Aumente nossos inscritos Pedro Loco Está comendo aqui Olha E está legal Que beleza Compartilha Inscreva Tchau tchau Vai lá no sininho Ative Tchau tchau Vamos almoçar agora Vamos almoçar A loja Taicon Signatis Apoia e incentiva O canal Flor do Mandacaro E você aí Que é aposentado E pensionista Linha e ciência Que está precisando De um dinheiro E não sabe aonde Vem até a nossa loja A nossa loja Fica aqui Em Telfilândia Na praça Alomanto Júnior Ou então Você pode estar Entrando em contato Através do telefone 759 9177 3877 Música 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 Legenda por Sônia Ruberti